Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Caras, que joguinho mais ou menos, hein? Jogo pegado, jogo pegado. Mas quem acompanha sabe que foi exatamente o que eu achava que ia ser. O São Paulo era muito favorito ao jogo. Esse encaixe com esse time do Corinthians faz... O jeito que o Sennin gosta de jogar é muito bom pro São Paulo. E o Corinthians é aquilo que eu falei já contra o Santandré. Que viu o vídeo do Santandré falando. Falta pegada esse meio campo. O Paulinho é muito bom e cansado. Muito, muito bom e cansado. Esse Duque Heróis não acho que é um cara muito bom pra essa função aí. Você quer fazer um belo parâmetro do que foi a partida? Pegar a partida que o Pablo Maia fez e a partida que o Duque Heróis fez. Mas digamos que seja de posições. Eu não gosto muito de cravar posição. Mas dizemos de posições iguais. Ver como o Pablo Maia joga e ver como o Duque Heróis joga. Você explica o vitorioso desse jogo só por causa desses dois jogadores. O Pablo Maia se apresenta, ele toca, ele faz a jogada. Ele se apresenta no ataque. O Duque Heróis não. Ele fica correndo pra se marcar. Ele se automarca. Ele corre pra marcação de São Paulo. E o meio campo de São Paulo com o Nestor, o Igor Gomes, o Alisson. Esses caras operários que o Rogério Cini gosta. Toma de conta do meio campo. E pra mim essa decisão de saída do Vitor Pereira de sair com o Renato Augusto de nove. Totalmente de inquérito. Qual a intenção disso? Atrapalhar a saída de bola de São Paulo? Foi o que eu pensei. Será que ele, tipo assim, se deixar o São Paulo realmente manda no jogo? É um toquinho de bola, saída ali de três ali com o Pablo Maia e tudo mais. Mas ele pensou em colocar o Renato Augusto ali pra incomodar. Mas não faz muito sentido. Porque você, na teoria, pensa que o Renato Augusto de nove vai ser um pouco mais poupado. Mas não. Não funcionou. Totalmente de inquérito isso aí. Entendeu? O São Paulo no seu 4-1-3-2. Já expliquei, né? A linha de quatro. Pablo Maia. Essa linha de três ali com o Alisson, Nestor e Igor Gomes. E os dois homens na frente, Éder e Caleri. Entendeu? E o Éder caindo um pouco mais ali pelo lado. Precisa de lado esquerdo ali. O Renato Sandy sabe que é o lado forte de ataque, né? O Elton, o Alisson, o Éder. Então ele insiste muito ali. Você vê que pela direita, a fina em Igor Gomes é meio que morto ali, né? Não sai muita coisa por ali, né? O Corinthians no 4-3-3, que eu achei no começo ali. O 4-1-4-1, né? A linha de quatro. Aí vem o Duqueiroz, Paulinho. No começo do jogo era Paulinho e o Juliano. O Willian pela direita, o Roger Guedes pela esquerda e o Renato Augusto em nove. Totalmente Jim Carrey, né? E aí, cara, aos nove minutos eu acho que morre uma das poucas pressões ofensivas do Corinthians, que é a saída do Fagner machucado pra entrada do Robson, né? Robson Bambu, né? Qual é o Robson? Os caras não querem mais apelido. Os caras vêm da base profissional com apelido. Aí vira profissional... Não, quero mais o apelido. É igual o Mosquito. Era Mosquito, agora virou Gustavo Silva. Porra. É, então é aquela coisa. E, cara, foi basicamente o jogo que eu achava que ia ser. Dominando muito o meio campo, o São Paulo ia tomar de conta. O Corinthians não tem essa pegada de meio campo. O cara, são os caras que, tipo assim, não aguentam ficar correndo, marcando. Aí o Willian é um cara que, tipo assim, recompõe muito pouco. O Roger Guedes é um cara que recompõe muito pouco. E o Renato Augusto de 9 tentava alguma coisa incomodar essa de bola. Mas não tem pegada, não tem composição. Não tem aquela pressão pós-perda. Perdi a bola, sai pra atacar. E até aí eu pensei. Bom, pelo menos eu acho a criação ofensiva do Corinthians tocando vai ser boa. Que nada. Ruim demais. Criava nada, entendeu? 25 minutos no primeiro tempo. O SP tinha um pouco mais de controle de posse de bola. Controle de jogo. Trabalhava a bola melhor, né? Tem um padrão ofensivo ali bom, né? Porque tem umas triangulações, os caras tentam tabelar. O Rogério Ceni já entendeu. Cara, se eu não tenho meus pontinhos pro x1, pelo menos eu tenho que procurar triangulação, tocar, tabelas. O Nestor alimentando um ataque ali, tentando achar um passe. O Wellington, que é um cara rápido de entrar por dentro. Foi assim que ele fez o gol. O Rogério Ceni tá procurando soluções. Uma crítica que eu tinha a ele. Pô, só sabe jogar de um jeito? Tá encontrando soluções, né? No meio-campo se sobressaía, né? Mas faltava, na minha cabeça, nos 25 minutos do primeiro tempo, que eu pensava. Tá faltando um pancho ofensivo do São Paulo. Por quê? Se você pegar pelo São Bernardo, o gol de empate sai na jogada do Rigoni, velocidade ali que tabela com o Nestor. E a virada é o Pablo Maia, chutando em fora da área. Né? Então, falta um pancho ofensivo ali. Por isso que ele vem tabelando. Só que não tava funcionando muito no começo do jogo. Não tava criando muita coisa, né? Tá criando coisa em nada, né? Aí tenta tabelar, como eu falei, né? Mas o Corinthians descia as linhas ali, né? Marcava, fazia a marcação. Aí o Corinthians, quando ele desce as linhas, ele faz esse 4-5-1 ali, né? O 4-4-2, com o Paulinho saindo um pouco mais na recomposição, se segurava na partida, né? Não tomava tanto sufoco e nem sofria tantos ataques perigosos, né? E tentava a transição rápida, saindo com o Roger Guedes, saindo com o Willian, mas não tava funcionando, né? Funcionou aos 16 minutos. Eu acho que foi um chute do Roger Guedes ali que o Jandrei defendeu. Foi só. Foi só que o Corinthians fez no primeiro tempo, praticamente, que eu lembro assim, foi só. Foi aquele chute do Roger Guedes. Porque o Corinthians fez que o Jandrei defendeu, né? E, cara, a criação de ambas as equipes ali fraca, né? O jogo travado, estudado. Só que o SP levemente melhor na partida do que o Corinthians mesmo, mas o Corinthians que levou mais perigo naquele chute do Roger Guedes, né? Quando é uns 33, 35 minutos, o Renato Augusto volta pro meio campo e ele leva o Roger Guedes pra 9 e o Willian vai um pouco mais pela esquerda, pra justamente tentar um pouco de punch. Mas, mano, não tem como. Com o Renato Augusto ali, ó, não tem muita diferença, cara. Aí é até pior, porque você vai cansar o Renato Augusto, que é um que não cria, que corre, se esforça. Mano, o Renato Augusto não vai ter, com 34 anos, não vai conseguir ficar carregando esses caras nas costas todo jogo, cara. O Caminado do Brasil é assassino. Libertadores brasileiros. E aí, como é que vai ser? Só se o Renato Augusto tá aqui pra amanhã virar o Homem de Ferro, né? Aí virar o tom de destaque do futebol brasileiro. Talvez funcione, né? E aos 42 minutos, jogada pela esquerda, um belo passe do Nestor. Achou ali o Edito por dentro da área, né? 1x0 São Paulo. Aí, cara, ali eu já pensei. Ah, o jogo aqui praticamente morreu, né? Primeiro tempo melhor de São Paulo, né? Aproveitou a única chance de gol que criou. Péssimo o primeiro tempo do Corinthians. Só teve aquele chute do Roger Guedes. Perdeu o meu campo, zero amplitude, zero profundidade, zero velocidade, zero criação. O João Vito foi lá pra lateral direita, né? Coitado. Todo torto, né? A criação de tais pra frente do Corinthians era inexistente. Muito, muito. Cara, olha isso aqui, ó. A média de idade. 26 anos pra 30 anos, velho. Pesa, cara. Pesa, velho. Entendeu? Cara, juro pra vocês aqui, por Deus. Olha isso aqui, ó. Se eu consigo mostrar pra vocês. Mensagens favoritas. Pera aí. Vou mostrar uma parada aqui pra vocês. Vocês vão dar uma risada. Porque, deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Esse aqui é meu segundo celular. Olha o horário aqui, ó. Esse aqui dá pra mostrar. 16 e 50. Não sei se dá pra ver pela câmera. Olha o que eu falo no áudio. Se eu sou sênior, eu já tiraria esse Eder e voltaria com o Rigoni. Porque o Corinthians vai ter que sair. E com esses bois cansados de não contratar aqui, marcando no meio campo, o Rigoni vai deitar e enrolar. Se eu for sênior, eu fazia isso, né? Mas como eu conheço o sênior, ele vai o quê? Vai enrolar no meio campo, né? Aí toca pro lado, toca pro outro. 16 e 50, conversando com um grupo de amigos, né? Mano, porque, cara, era óbvio que o Corinthians ia ter que sair. E como é que ia recompor com esse time pesado, velho? Pra não falar, ó, os bois cansados. Não tinha como, cara. Aí o que foi que ele fez? Ele volta e aos 7 minutos, ele tira o Eder e coloca o Luciano. Na minha cabeça, eu vejo logo o Rigoni, né? Mas o Luciano também era uma opção de velocidade, de contra-ataque, né? Aí aos 12 minutos, sai o Paulinho, que demorou. Acho que o Paulinho devia ter saído do jogo com 10 minutos. Aí entrou o Júnior Moraes, saiu o Willian, entrou o Gustavo Silva. Aí ele puxa o Roger Guedes pra esquerda. O Júnior Moraes de 9 e o Juliano e o Gustavo Silva, o mosquito, vai pra direita, né? Aí você vê o quê? Um pouco mais o Piton, tentando entrar um pouco mais por dentro. Porque, obviamente, porque você tem aquela linha de 3 ali, João Vito, Gil e o Robson, né? Libera. E eu acho que um erro do Vito Pereira foi o Duque Nois, tira o Duque Nois, colocava quem no banco? Pior que não tem ninguém, né? Se Rony talvez seja mais ofensivo, também não tem ninguém no banco pra colocar. É melhor talvez você ter se deixar ele mesmo, né? Ou botava o Paulinho pra lá e mandava o Paulinho pra frente, deixava lá os 3 defendendo, e seja o que Deus quiser. Perdido por 1 nesse caso aqui, perdido por 1, perdido por 1. Aí aos 17 minutos, jogada de contra-ataque, o Igor Gomes puxa, Caleri toca pra trás e o Alisson faz 2x0. E o jogo já tava no limbo, porque o Corinthians tem a criação lixo, não conseguia criar muita coisa, e o São Paulo ia aproveitar o contra-ataque, né? Aí depois o jogo foi pro mais limbo, mais limbo, você via um São Paulo cada vez mais confortável em campo. Aí aos 41 minutos, o Jandrei decidiu dar uma emoção pra partida. Falha, entrega o gol, 2x1, São Paulo classificado. Vitor Pereira foi muito mal nesse jogo, muito, muito mal. São Paulo finalista. Na semana a gente vai falar desse confronto, mas o Vitor Pereira vai ter aí 10 dias pra, cara, analisar e ver o que fazer com esse time. Eu acho que o Corinthians vai ter que contratar, vai ter que dar uma injeção de pegada e juventude nesse meio campo, senão vai ficar pegado. Tamo junto, é nóis, valeu, falou.